Relativamente a veteranos e desastres naturais, os dados dos veteranos em 2009 serão validados entre os dias 9 e 25 de fevereiro. O secretário de Estado para os Assuntos Combatentes da Libertação Nacional, Júlio da Consenção, Loro Messac, reuniu-se esta segunda-feira com o chefe do governo, Tauru Matanruac. Foi abordado no encontro os dados dos veteranos em 2009, que serão validados em fevereiro. O secretário de Estado para os Assuntos Combatentes da Libertação Nacional vai convidar a estrutura e comissões antes de validar os dados de veteranos. A Secretaria de Estado para os Assuntos Combatentes da Libertação Nacional resistiu mais de 24 mil veteranos. Loro Messac afirmou que os veteranos que ainda não foram resistidos, as comissões vão verificar novamente os dados. Nuno Moraes, Alessandre dos Santos, RTTL. Alessandre dos Santos, Tauru Matanruac, Tauru Matanruac, Tauru Matanruac, Tauru Matanruac, Tauru Matanruac. Alessandre dos Santos, Tauru Matanruac, Tauru Matanruac. Tchau.